Manusita, Isabel Drummond, em Verão 90, Reprodução Nos próximos capítulos Verão 90, Vanessa, Camila Queiroz, tentará mais uma vez sabotar Manusita, Isabel Drummond, já que a jovem artista abrirá o show da estrela internacional Ladona, que virá ao Brasil se apresentar na boate dos Ferreira Lima Mas Vanessa fará de tudo para destruir a reputação da filha de Lidiane, Cláudia Raia Manusita, que estará prestes a abrir o show da estrela internacional, será presa na Dispensa do local por Vanessa, que travará a porta do ambiente por fora Manus se desesperará Por sorte, ela achará uma janela, que dará para a rua da boate Sem pensar no perigo, a jovem pelará de uma altura considerável alta, colocando a sua vida em risco Dandara descobre ligação de Quinzinho com a morte de Nicole, acho que dá para ir Seja o que Deus quiser, acrescentará Manu, prestes a saltar João, Rafael Vitti, que também estará preso na dispensa, ficará preocupado com a amada Manu, se está bem, questionará o jovem Tô inteira, João, deixa eu correr, pontuará Manusita, que voltará para a boate Chegando lá, Lidiane ficará preocupada com a filha Filhotinha de mamis, o que aconteceu, o que houve com seus sapatos, acrescentará Lidy, que não conseguirá fazer nada, já que a filha irá abrir o show de Ladona Não dá para explicar agora, concluirá Manuela, prestes a se apresentar De um jeito ou de outro Dandara, Dandara Mariana, que estará como mestre de cerimónia do evento, chamará a jovem ao palco Para abrir o showzasse de hoje, vou chamar no palco a maravilhosa Manuela Renata, a Manusita anunciará Dandara Após se apaixonar por Ladona, Tiziano deixa o Brasil mano, ficará extremamente emocionado com a situação Obrigada, Dandara, boa noite, plateia querida, hoje em vim descalça, sabem porquê, porque eu vou-me acabar de dançar, quem vem comigo, bora, galera, o show tá só começando, acrescentará Manuela Verão 90 tem colaboração de Daisy Chaves, Isabel Muniz, João Brandão e Luciana Reis, direção artística de Jorge Fernando Direção geral de Jorge Fernando e Marcelo Zambelli e direção de Ana Paula Guimarães e Diego Moraes Mais informações, curiosidades, sinopse, personagens e o resumo diário e atualizado dos capítulos da novela Verão 90 Confira o resumo dos capítulos das outras novelas da TV Globo, SBT, Record TV e Bend Música 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 Tchau, tchau.